É enterrado o corpo da jovem que foi atingida por uma árvore em Mojimirim. Segundo familiares, o tronco estava em más condições. Campinas corre o risco de perder verba de 25 milhões de reais do governo federal. O dinheiro, destinado à construção de creches, ainda não foi usado por causa de erros no projeto das novas unidades. Funcionários do Aeroporto Internacional de Viracopos e agentes da INDEC começam a guinchar veículos estacionados irregularmente. E também os gols dos times da região na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, no Banjo da Cidade. Boa noite. Campinas corre o risco de perder uma verba de 25 milhões de reais do governo federal. O dinheiro, destinado à construção de oito creches, ainda não foi utilizado pela prefeitura por causa de erros no projeto das novas unidades. Depois de muitas tentativas sem êxito, desta vez Simone procurou uma nave-mãe com um encaminhamento do Conselho Tutelar para conseguir uma vaga na creche para o filho de um ano e meio. Começou dia 2 de fevereiro do ano passado e até agora está difícil. Já fui duas vezes no Conselho Tutelar, mas até agora nada. E eu preciso da vaga. Na Secretaria de Educação existem mais de 7 mil crianças de 0 a 6 anos que aguardam na fila. E o problema deve continuar. Oito naves-mães, que deveriam estar prontas no meio desse ano, não saíram do papel. Todas tiveram as licitações canceladas por erros nos projetos. Por causa disso, Campinas corre o risco de perder 25 milhões de reais do governo federal. Desses, 17 destinados para a construção das novas unidades e 8 milhões e meio para a instalação e cobertura de quadras esportivas na rede pública. Primeiro nós temos que tentar salvar os recursos em Brasília. Então nós já fizemos aí uma força-tarefa, tem alguém que vai a Brasília nessa semana. Já temos uma audiência marcada lá para a gente tentar prorrogar o termo de compromisso que a Prefeitura havia firmado em março de 2012 para que a gente tenha a condição de utilizar os recursos que estavam empenhados para Campinas. Depois disso, havendo autorização, nós temos que refazer o projeto, adequando ele às normas do Tribunal de Contas da União para poder colocar a licitação na rua novamente. Os projetos das novas naves-mães são para atender os bairros Vila Esperança, Jardim Bassole, San Martim, São José, Campos Elíseos, Santa Eudóxia e Jardim Telespe. No total, essas unidades deveriam abrir este ano cerca de 2 mil novas vagas, 30% da fila de espera. Tem muitas mães que necessitam, não tem condições mesmo de pagar o mês que ela pode declarar. Eu acho uma falta de respeito. Indignada também está Simone. Sem conseguir, mais uma vez, a vaga para o filho, ela pretende agora recorrer à justiça. Vou correr atrás dos meus direitos, né? Vou lá na cidade judiciária procurar para poder conseguir uma vaga, porque eu necessito, eu preciso, urgente. E nós tentamos contato com o ex-secretário de infraestrutura de Campinas, Dirceu Pereira, para saber sobre os projetos. Mas ele não foi localizado. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, anunciou agora à tarde um plano de ações para os primeiros 100 dias da administração. As medidas anunciadas para os primeiros 100 dias de governo envolvem educação, saúde e transporte. Antes do início do ano letivo, o prefeito quer visitar as escolas públicas para ver qualidade e infraestrutura dos prédios. As visitas do prefeito acontecerão também em postos de saúde da cidade, sem aviso prévio, para uma avaliação do atendimento. Ele pretende implementar gradativamente o programa Remédio em Casa e reduzir pela metade o déficit de leitos nos hospitais. No Ouro Verde devem ser entregues mais 41 leitos, na Santa Casa 59 e no Celso Pierro 48. Um dos grandes problemas enfrentados na saúde em Campinas é a falta de médicos. 400 vagas estão desocupadas. Um concurso público deve ser aberto nesta semana para tentar preencher o quadro de profissionais. Nós vamos propiciar segurança até nos bairros mais longínquos, de dois tipos. De dois tipos, oferecendo a segurança, o patrulhamento em si, mas dialogando também com a comunidade local. A partir de março, o tempo do bilhete único vai passar de uma hora e meia para duas horas. Jonas prometeu criar também o passe-lazer, que vai garantir um domingo por mês o pagamento de metade do valor da tarifa de ônibus. O número de radares deve ser reduzido em 20%, mas para evitar acidentes, vai ser criada uma campanha de conscientização no trânsito. Os motoristas devem ser beneficiados também com a operação Tapa Buracos. Nossa equipe de reportagem voltou em algumas ruas onde, no começo do ano passado, era quase impossível trafegar e a situação encontrada foi bem diferente. Mesmo assim, em alguns pontos da cidade a situação é crítica. Na avenida Orozimbumai, em frente à maternidade, por exemplo, a faixa da direita está cheia de buracos e os motoristas têm que desviar, o que piora ainda mais o trânsito. Nós temos um levantamento em torno de 40 mil buracos até agora. Nós já fizemos toda a logística nessa área para, nesse período de 100 dias, fazer com que não haja nenhuma preocupação com descontrole sobre buracos em pavimento. E você vai ver daqui a pouco, é enterrado o corpo da jovem que foi atingida por uma árvore em Mojimirim. Música Música